O advogado é uma consciência que se aluga Existe no homem um vazio do tamanho de Deus Com o amor consegue-se viver mesmo sem felicidade Não há nada mais desesperador para o homem do que vendo-se livre encontrar a quem sujeitar-se Conhecemos um homem pelo seu riso Se na primeira vez que o encontrarmos ele ri de maneira agradável, o íntimo é excelente Nem homem nem nação podem existir sem uma ideia sublime A vida é um paraíso, mas os homens não sabem e não se preocupem em sabê-lo Não será preferível corrigir, recuperar e educar um ser humano que cortale a cabeça? Todos somos responsáveis de tudo, perante todos Partindo de uma liberdade ilimitada, chega-se a um despotismo sem limites O pai sempre ama as filhas mais do que a mãe As pessoas honestas são felizes até mesmo na pobreza A inteligência só favorece a beleza Quando não se tem experiência, não se pode julgar coisa alguma O homem sujo se acostuma com tudo A tirania é um hábito com a propriedade de se desenvolver e dilatar a ponto de tornar-se doença Depois do insucesso, os planos mais bem pensados parecem nos tolos Ninguém se salva sozinho Não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele Aos olhos do artista, o público é um mal necessário É preciso vencê-lo, nada mais A melhor definição que posso dar de um homem é a de um ser que se habitua a tudo Compara-se muitas vezes a crueldade do homem à das feras Mas isso é injuriar estas últimas Um ato de confiança dá paz e serenidade Não há no mundo coisa mais difícil do que a sinceridade E mais fácil do que a lisonja Sofrer e chorar significa viver Sonho com um amor em que duas pessoas compartilham uma paixão de buscar juntas uma verdade mais elevada Podem ter a certeza de que não foi quando descobriu a América Mas sim quando estava a descobri-la que Colombo se sentiu feliz A tragédia e a sátira são irmãs E estão sempre de acordo Consideradas ao mesmo tempo recebem o nome de verdade Não há ideia nem fato que não possam ser vulgarizados e apresentados a uma luz ridícula Para se conhecer qualquer pessoa É preciso ir se chegando a ela devagar e com cautela Para evitar equívoco e preconceito Coisas bem difíceis de corrigir e reparar depois Também na minha casa hoje Nenhuma cadeira continua como estava ontem Pois eu já não sou o mesmo A alma é curada ao estar com crianças O que está feito Feito está O dinheiro é uma liberdade sonante e valiosa Inestimável ao homem privado da verdadeira liberdade As coisas mais insignificantes têm às vezes maior importância E é geralmente por elas que a gente se perde Se alguém quiser reduzir o homem a nada Basta dar ao seu trabalho o caráter de inutilidade Não há desgraças para os corações débeis A desgraça requer um coração forte É melhor ser infeliz Mas estar inteirado disso Do que ser feliz e viver como um idiota Se queres vencer o mundo inteiro Vence-te a ti mesmo Os criadores e os gênios No início da sua carreira Quase sempre e muitas vezes até no fim Sempre foram considerados pela sociedade Como uns parvos e uns loucos Damos conselhos Mas nunca inspiramos comportamentos Torne-se o sol e todos o avistarão O dever do sol é existir Ser o que é O homem percebe apenas suas tristezas Ele lida com sua felicidade como algo natural Tudo depende do ambiente Do meio em que o homem se encontra Tudo consiste no meio O homem em si mesmo não é nada Pois se eu vejo a estupidez dos outros Por que não procuro ser mais inteligente do que os outros? Eu chego a pensar que a melhor definição para o homem é Uma criatura que tem duas pernas e nenhum senso de gratidão O homem gosta de contabilizar os problemas Mas não conta as alegrias Eu não quero nem posso crer que a maldade seja o estado normal do homem pensador Os grandes pensamentos originam-se mais de um grande sentimento do que de uma grande inteligência O amor em ação é algo árduo e espantoso Se comparado ao amor nos sonhos Alguém que se conhece pode estimar o mínimo que seja? Agora mesmo tinha que reconhecer que às vezes os seus pensamentos se confundiam E se sentia fraco O mais espantoso é a realidade O homem está sempre pronto para distorcer aquilo que diz em seus sentidos Simplesmente para justificar a sua lógica Há em tudo um limite que é perigoso transpor Porque uma vez transposto Já não há processo de voltar-se atrás Um hóspede não convidado é pior do que um tártaro O homem tem tudo entre as mãos E se deixa tudo escapar é porque tem medo Aquilo que mais deseamos é o que nos faz sair dos nossos hábitos O homem é infeliz porque não sabe que é feliz Só por isso O homem suporta muita coisa terrível na face da terra Uma enormidade de infortúnios Não consigo calar-me quando quem fala cá dentro de mim é o coração Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios Muito obrigado por entrar no nosso vídeo Espero que vocês gostem de cada citação Se isso ajudar vocês Deixe seu like Ative o sininho as notificações E se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal